Você já sabe qual é, quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé, pra minha casa E não é pra ir tomar café, você já sabe qual é É só ir seguindo a principal Debocha da minha ex-mulher e vem pra minha casa E não é pra ir tomar café, tem café Mas prefiro um chá que é pra relaxar e te deixar louca Tem café Mas prefiro um chá que é pra relaxar e te deixar louca Tem café Mas prefiro um chá que é pra relaxar e te deixar louca Tem café Mas prefiro um chá que é pra relaxar e te deixar louca Eu gosto quando você fica louca, fica assanhada, fica toda solta Não faz gracinha pra tirar a roupa Quer vir por cima e comandar a porra toda E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é o que cê quer fazer então faça Seguir todas as regras, deixa a vida sem graça Eu não sei quem inventou a vodka Mas que invenção de outro patamar Eu faço coisas que ninguém faria Por causa da hipocrisia eu não teria história pra contar Quando eu te vi eu tava bem louco Pra te agarrar faltava bem pouco E já tô sem uísque e água de coco A poção de êxtase pro seu corpo Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a principal E devo achar da minha ex-mulher E vem pra minha casa Lá você já sabe como é É sem café Mas prefiro um chá que é pra relaxar E te deixar louca É sem café Mas prefiro um chá que é pra relaxar E te deixar louca É sem café Mas prefiro um chá que é pra relaxar E te deixar louca É sem café Mas prefiro um chá que é pra relaxar E te deixa louca Quando eu transo com ela o teto vira chão E a lei do retorno vira a lei da atração Então me diz por que não? Hablas comigo, menina caliente atuar É um peri, então me diz por que não? Fica só mais um pouquinho, eu vim pelo engenheiro Toda pensando em transar contigo Camarote, lista, VIP, open, bacamarim Nada disso importa se eu tiver sozinho Então participa um pouco da minha vida Em troca eu te dou um pedacinho da minha pica E não complica que eu não entro em bola dividida E se eu entrar é pra desempatar a partida Não quero saber aonde você tá Nem me interessa com quem você tá E só me interessa o horário que você vai chegar Pra me dar qual posição vai Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de me ter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a principal Debocha da minha ex-mulher E vem pra minha casa E não é pra ir tomar café Mas prefiro um chá que é pra relaxar e te deixar louca Mas prefiro um chá que é pra relaxar e te deixar louca Segue lá no Instagram Segue lá no Instagram Arrubadonlonoficial Tá aí ruim, né? E aí? Tem café? Aqui você é mega